Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Rei, sou advogado em Brasília e trago hoje mais um vídeo pra você. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dívidas bancárias. É uma dívida muito comum, o pessoal tem muitas dúvidas, por isso eu estou fazendo essa série de vídeos. Então se você quer acompanhar essa série, se inscreva aqui no canal. E eu já começo respondendo uma pergunta que é muito comum. As pessoas me fazem muito essa pergunta, doutor, eu posso ser preso por causa de um empréstimo no banco, uma dívida bancária? A resposta é não. Eu achava que todo mundo sabia disso, mas nem todo mundo sabe. Amigo, você só pode ser preso no Brasil por causa de dívidas, em caso de dívida de pensão alimentícia. Se você não pagar a pensão alimentícia, você vai pra cadeia. Fora isso, dívidas com bancos, não interessa o valor, você não vai pra cadeia, tá certo? Essa aqui é uma resposta bônus, não entrou nem na contagem das três mais importantes, porque essa daqui eu achava que todo mundo sabia, mas tem muita gente que tem dúvida. Então agora começando a série de três perguntas, uma pergunta que é muito comum aqui no canal, é o seguinte, doutor, eu perco a minha casa por causa de dívidas bancárias? A resposta é depende. Veja só, se você financiou a sua casa e não pagou, é óbvio que você vai perder, você perde a sua casa. E outra situação que você pode perder a sua casa por dívidas bancárias é quando você dá a sua casa em garantia da dívida. É muito comum aqui na internet a gente ver muita propaganda de gente falando, olha, vem aqui fazer um empréstimo com juros mais baratos que você dá a sua casa em garantia. Por que os juros são mais baratos? Porque se você não pagar, você perde sua casa e perde mesmo. Existem outras hipóteses de perda da casa por causa da dívida. São poucas as hipóteses, mas por causa de dívida bancária são essas duas que eu acabei de explicar pra você. Quando você não paga a casa, é claro que você vai perder ou quando você dá a casa em garantia da dívida. Se você quer saber as outras hipóteses de perda da casa, como por exemplo, quando você não paga imposto, dívida de condomínio, etc., vou deixar o vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo também pra você saber mais. A segunda pergunta muito comum é o seguinte, doutor, se eu não pagar a dívida com o banco, eu perco os meus bens? A resposta é sim. A regra é que os seus bens garantem a sua dívida. Então você corre o risco de perder o seu carro, sua moto, sua bicicleta. Se você tem uma televisão muito boa, muito bonita, muito cara, você pode vir a perder ela, a obra de arte, seu dinheiro no banco. Enfim, a regra é essa, que seus bens garantem a sua dívida. Mas como sempre, tudo no direito tem exceção. Uma das exceções de perda de bens para saudar dívidas bancárias ou qualquer outra dívida são os bens que guarnecem a sua residência. Ou seja, sua geladeira, seu fogão, sua cama. Ninguém vai chegar, o oficial de justiça não vai chegar e vai tomar sua cama, sua geladeira, o seu fogão, amigo. Isso aí você tem sempre, mesmo devendo, você tem direito ainda à dignidade e deve ser respeitado. É claro que se você tiver uma televisão Mega Power Plus, uma muito boa, você pode vir a perder ela. Mas uma televisão simples, uma casa simples, com uma cozinha simples, uns objetos simples, você não vai perder esses bens. Outra exceção à perda de bens para pagar a dívida são os bens que você usa para o seu trabalho. Então se você, vamos supor, você é uma boleira, faz bolo em casa, precisa de um forno, então você não pode perder aquele forno. Se você, vamos supor, é um borracheiro, você faz aí um trabalho no fundo da sua casa de borracharia, então você não vai perder o compressor, você não vai perder as suas ferramentas de trabalho. Isso por quê? Primeiro porque é a sua garantia da dignidade. Segundo, se acaba com o seu ganha-pão, amigo, então você não vai, aí que você não vai pagar a dívida mesmo, porque você não vai poder trabalhar. Então você não vai perder esses objetos de trabalho, o seu computador, os seus livros, enfim. Esses são os objetos que garantem um pouco ainda de dignidade para você, porque os bancos cada dia mais ricos e você cada dia mais pobre. Então se você gostou dessa informação, não deixe de se inscrever aqui no canal. Aperte o botãozinho inscrever-se, depois o sininho, assim você recebe essa série de vídeos sobre dívidas bancárias. Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus.